Música M. Charles começa daquele jeitão na R Sport A situação Batalha da Leste, só o máximo vocês, tá tranquilo? Bem geral com as duas vão lá em cima, mas antes vamos falar assim E aí é DJ Adder, aí vocês falam, solta o beat, demorou? E aí é DJ Adder! Solta o beat! Vem com as duas vão lá em cima, quem puder, quem tá escutando Vem com as duas vão lá em cima, aquele bate em volta de leve E vem, 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 vem Se o MC é cabuloso, então não tem porque temer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Então levanta a mão pra cima pra a Zona Leste e tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Oh, Oh, Oh me tem caralho! Descaralho! of,of,of,of de Traca Uma de três, dois, um Uma Tem que acordar, cada tempo que tu vai concordar Tem que saber que isso é transbordar E não importa o que é que tu tá tentando Porque daqui vai teletransportar Tem que subir, também tem que subir Porque eu não vou agradar Eu só vim te agredir, mostra que isso aqui é free Não importa se você botou nome na lista É que é MC, mexe de cerimônia Só que tu sabe que não tem harmônia Tudo que eu posto contigo não é só que destruir Você é perfume, eu nunca fui colônia Quer brincar, quer brincar Sabe que chale só tá na cara Pode travar, igual o oitão Mas destrava igual a bloca rajada Você falou que não vem pra agradar Mas falou que veio pra me agredir Então acho melhor você vir que com ferro Você vai ferir, mas você vai sair ferindo Por isso mesmo que eu não tô com harmônia Você tá vendo o citando Que a naia mexe de cerimônia Mas você tá enganado, você tá fudido Por isso mesmo eu mando improvisada Não é apenas mexe de cerimônia Sou um artista multifacetada Por isso mesmo eu soubo na sua cara Pra se entender como é improviso Eu sei que nós tem que subir pra evoluir Por isso que eu vivo Pode ferir, você pode evoluir Mas tu tem que entender que também não é do bem Pena que você chegou atrasada Tô mais em pedaço do que o Frankenstein Isso que eu digo, será que não tô? Faço fritar e modifico o cloro Tipo Frankenstein porque eu sou um pedaço Na qual a ciência nunca estudou Eu não cheguei atrasada Eu passei o dia no vagão Cheguei na hora certa Não foi aí na hora errada Você vai entender uma mina perversa É bem diferente ouvir a pré-fase Porque esse é o caminho Então cheguei na hora certa Na hora certa pra matar famosinho Eu não falei do horário Por isso que eu digo que eu tô preocupado Perdeu teu caminho Você vem sozinho Eu nunca fui formosinho Só considera É diferente Tá vendo na mente Pois eu tô entrando Não sou mega mente Tá vendo o rosto Tu já tá perdido Pega esse veneno Que vem de serpente Não, não Eu não pego veneno De serpente Por isso que essa é a treta Serpente eu não vou ensinar Eu só vou pisar na cabeça Pra você entender Se eu falar o que é considerado Mas no rap não tem consideração Mandando o improvisado Perra Olha a dor de boa Guerra Tá vendo a boa Vai pisar na cabeça Só tá aí pro interior Mas eu te dar se honra Puda que pariu Por isso que eu fico falando Eu não consigo em cima Desce Rit quando não do aço Sente Eu não pego e bate Eu pego e bom Você é do interior Eu também Mas é o momento Não é porque eu vim do interior É porque eu mando o que tá aqui dentro É diferente parceiro Você sabe que você mandou mal Você é Ceará E eu sou Natal E hoje você toma um pau Fechou fechando naquele ventão E aí, Camila Vamos fazer Muito barulho pra essa batalha Tem na vibe com a gente Então Vamos fazer então Vamos com os jurados primeiro Jurados em 3, 2, 1 É com vocês, plateia Tava escrito, hein Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Amy Charles Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Naya É isso mesmo? Pelo barulho tá dando Naya Demorou? Naya 1 a 0 Nada tá perdido Família, manda avisar Manda pra eles Manda avisar Que tudo que vai Voltar Então Vigerão com a mão lá em cima Quem puder Vem com as duas Vamos lá em cima Daquele jeito, né Quem sabe Vigerão Manda aquela energia Aquela energia cabulosa Insana Se não perdeu nada Pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Porque a noite é bem mais escura Pra tudo amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem com o povo 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 Porque eu sou um artista independente Eu não tô ligando pra nada Eu não vou esperar empresário pra poder fazer minha caminhada Eu não tô assinando nada Por isso mesmo fica puto Não vou assinar esse cheque Mas se fosse um cheque era sem fundo Sem fundo, por isso é vagabundo Mostra que isso aqui nunca foi sexta-feira Eu também tô foda-se para empresário Foi eles que afundaram minha carreira De uma forma que eu não vou entender Por isso agora vou compreender E foi com essa vivência do passado Que futuramente certeza eu vou aprender Você tá jurando mesmo que eu vou ficar errado Olha como eu tô me preocupando Você disse que tem água gelada Traga mais que eu sou rãs e siberiano Quero muito me adaptar Mas certeza agora me readaptar Porque se você vacilar É tua cabeça que já me vai catar Eles afundaram a sua carreira Você bota a culpa no povo Sendo que foi você que não fez Porque você não tentou de novo Então eu faço diferente Minha rima não é enfeite Se empresário vier me tirar Mando o dedo no curaço Pra dar na cara dele Olha mesmo que eu já comprei Por isso que eu digo que eu sou MC Tô tentando de novo Eu já zerei o game O que que você acha que eu tô fazendo aqui? Olha como é que a gente tá gritando Porque tu sabe mano que isso é revanche A minha vida é tipo aquelas de três Participar são jumãs Você acha que zerou o game? Na verdade é vacilão Amigo foi só uma prova Foi só uma entonação Isso foi só uma fase Pra mostrar que cê é cruzão Cê nunca vai zerar o game É ser humano em evolução Zeram mesmo, tá evoluindo Eu tenho que me adaptar Por isso que é o Tare Você tá dizendo que eu não gerei o game Você errei a prova Você errou o cabeçalho Foi muito errado Deixa eu mostrar que eu tô preocupado Não tô adaptado Mas eu tô preocupado Porque eu tô treinando pra tá preparado Mano, cê falou de prova Mas eu nunca fui boa na escola Tudo bem, essa é a vida Mas na rua eu tenho minha nota Agora você tem que entender Que minha mente ela tá em alerta Na escola a aluna é errada Na leste rimadora correta Rimadora correta Por isso que eu digo que não é brincadeira Enquanto você pode estar na seleção E também representar a brasileira Todos os brasileiros Sei que tu tá na leste Sabe que eu tô moral Independente de onde eu esteja Eu quero me sentir em casa em roda cultural Fechou Fechou, 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 família Terceiro 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 É, a plateia já tem o seu voto E vocês, jurados Conta pra gente Em três, dois, um Terceiro round na casa, família Mas aí Só quem vir com as duas Vão lá em cima Significa que quer um terceiro Mas quem não quer Vem com uma mão lá em cima, hein Vem geral com a mão lá em cima Vem geral, vem geral Eita Vem com a energia, hein, família Vamos gritar, hein Vem 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 geral Cadê a mão lá em cima aqui, hein Vem, vem, vem Vem no bloco Vem, vão, 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 vão Aqui só tem cria Que não tem criado a vida É um game para o desafio Aqui só tem cria Que não tem criado a vida É um game para o desafio E vem Vem geral com o fio Vem geral com o fio Volto, volto, volto Vamos desparar 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 Vem geral com o fio Vem geral com o fio Vem geral com o fio A cada tempo que eu tô preparado Mostrando pra tu que eu não fui perfurado Mas o que importa é que eu tava perdido Mas certeza agora eu tô reencontrado Só que eu não tô perdido igual o Neme O teu céu é no mapa igual o Neme Você sabe na frente eu nunca tremo Mas agora você pega o tsunami Por quê? Vou te afogar tanta ideia nessa plateia Porque eu posso até pisar A diferença é que você tem que entender Que essa aula não é particular E se possível você tenta correr Você felizmente tem que acompanhar No outro encontro eu já tô no segundo Pois tô rodeando para te chegar Acha que é um tsunami? Vai me aprender nessa fase Porque melo palavras ao vento Nunca vai fazer uma tempestade Agora você tem que entender Que esse mano vai ficar na mágoa Fala que é tsunami Faz tempestade Um copo d'água Fica quieto Mas não sabe que essa é a treta Já que isso é o mar aberto Você jogou com a baleia E agora você tá fudido Porque minha rima é dada Se eu sou uma baleia Você não vai me achar Porque eu acordo é pra guerra Acho que agora eu vou fugir o momento Nessa vida você dá seu serviço Se ataca e só joga no palavra ao vento Sem me responder Rediu de burrice Só pode pois não tem como entender Você tem que saber que isso é terremoto Pois eu já escutei aquele... Fica quieto É o que você fala Mas pra mim é vacilação Ligaria se fosse um dos meus manos Ou MC Cusão Por isso mesmo eu faço improviso E você para no chão Pra você o que eu falo é por mim sim Pra eles é inspiração Mas pode ser um dos meus manos Eu não teria rima mas por isso mesmo eu vou só no detalhe Vou sentir logo essa vibe que mano Me contentar com freestyle Já que eu perdi Eu não ganhei Posso voltar Posso parar Na verdade eu não vou parar Nunca parei Eu vou continuar Eu vou lutar Só que você sabe Que nem todo MC É um real freestyleiro Eu sei que você entende isso Que você pisou no meu terreiro Agora você entende as ideias Mas não sabe que eu vou fluir Eu sigo sendo uma real freestyleira E sempre vou ser MC Fechou 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 No família Daquele jeito E vamos que vamos com os jurados Então em 3, 2, 1 Naia passando pra próxima fase Família Mais muito barulho Pro MC Naquela wave